Muito boa tarde para você que acompanha a programação da TV Cidade. Estamos mais uma vez aqui na rotatória da rodoviária para acompanhar os trabalhos da CAEMA aqui em Presidente Dutra. Na verdade, já é os trabalhos do DENIT, que é uma fase de conclusão dos serviços que foram inicialmente realizados pela CAEMA. A CAEMA fez essa manobra aqui no sistema de água da cidade, interligando o Poço P8 para a parte da Avenida Tancredo Neves. E aí ficou o local para ser recuperado pelo DENIT. Como vocês podem observar, o trânsito está bastante lento aqui. Questão de carretas de outras cidades, movimentação de carros da própria cidade, também motociclista. Em todos os sentidos, está bastante lento. Eu vou aproveitar para conversar com um dos comandantes da polícia hoje, Polícia Municipal, para dar explicação para a gente como é que está sendo feito o desvio do trânsito e também qual a previsão para a liberação de toda a extensão aqui da rotatória. Eslima, explica para a gente, qual a previsão de términos desse serviço por parte do DENIT? A previsão que conclua às 14 horas de hoje. Enquanto isso, a Polícia Municipal está fazendo o serviço de controle do trânsito, para que o trânsito possa fluir de forma normal, para que não ocorra acidente? Positivo. E com isso, contamos com o apoio do DENIT, que estão trabalhando aqui o pessoal, os operadores, o posto da CAEMA, porque o serviço hoje está reduzido. Só temos eu e o companheiro Antônio. E como você pode ver, é um retorno da nossa principal avenida, BR, né? Porque é um encontro da BR-226 com a 135 lá do Sampaio, e aí nós temos um fluxo muito ativo nesse período. Então, agradecemos aí o DENIT e a CAEMA por auxiliar também no serviço do trânsito. Está aí, Eslima conversando com a gente. Lembrando que o Eslima está aí todo de máscara, aparentado aí, porque, claro, por causa da Covid-19, também para se proteger um pouco do sol. Acompanhado o outro policial municipal que faz esse apoio aqui junto. Lembrando que a previsão é que pelo menos até as 14 horas tudo esteja liberado. O motorista que estiver transitando por essa parte da rotatória tem um pouco mais de cuidado. E, claro, atender aí os comandos da Polícia Municipal de Presidente Dutra que está realizando esse trabalho, ok? Para você que segue acompanhando o Balanço Geral, a gente segue aí direto nos estúdios. Com você, Paulo. Com você, Paulo.